Sem um relógio eu seguia a minha vida Deveria Mas isso durou Só até aquele dia Levaram meu vovô Então tomou a decisão de botar de novo O relógio que usava quando era garoto Que é bem retornada O relógio não funciona Mas a minha frente se transforma Novos aliens do meu bus Fogo selvagem, olha só que cabeçudo Suma Kevin no chão e eu nunca me acostumo O que? Todos seus planos destruam O avô sumiu então agora juntos Um grande clima de luz Vejo mortes na minha frente Em meio a esse barulho Vocês verão a cor Reco, reclamar demais O alenor Tão forte é que vou nós E só ser superior Vão achar uma voz Vai ser resolvido rápido como já tô Vou aqui do mundo, tive aqui Mas eu não Não posso te deixar para trás O plano dos DNAs Dominar tudo e mais Se sacrifica vou mais Eu prometo Vou te buscar Como um encarnador Custe o que, o que custar Vou salvar Meu avô Preciso aumentar A minha força alienígena Alienígena Em meio a Tantas coisas Mante a vida Mante a vida Se for do time Negrem que vem novos vilões Aparecem Esse é o nosso dever Pra nossa terra não vegem Por mexerem com o que era a sua Verão tantos heróis novos O garoto que seu assunto é sério Eu boquei nessa terra e sou mais Verão Alisa o meu post Atualiza Vem na minha força Além de gerar Tô Mas sei É Correi Vem esfriar Trouxe Maravilha Estão na raça soberana Pelo visto agora eu posso virar Lembro de ter de tão tempo que a minha força precisava aumentar Painter Além do meu corpo Painter Eu venho junto no humor Analisei Calma Colossos Levaram Ela Vai ficar barato Quero ficar contigo Mas eu tenho medo Dos meus inimigos Um pesadelo E é assim que eu to seguindo minha vida Gostei da toda dividida Minha voz se revelou Ela que eleva minha prima Mas você vai ter Que ganhar Mas Não ganha Com o aparecer De um macaquara Uh Uh Vence esse desafio Vence esse desafio Hora de ser escolhido Aleguiano Nunca te usado Olhem X Pedido de contexto aprovado Roça absoluta Além da consciência Esse é o poder que espreita a onipotência Eu sou a mais numéricos Revolução Em um looping de argumentos Vivendo a mesma cena Então Recusa Permissão negada Soberano reta Viver a sua mente Murada Robinho Robinho Amigo 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 O relógio O relógio nunca foi pra mim Mas ele obedece a minha Voz mando autodestruir É meu supernome Netflix Vocês vão ter mais lá Porque existem 10 seres supremos Todos tão buscando a supremacia Verão Oh Ali do meu plus Atualizou Vira minha força Ali NG Raio T Mas não tem Toda que vem Leme esquerdo Geralt de fulgão Crack Isso tá muito irado Então acho que a real Vou mandar Lembra de ter de bom tempo Que a minha força precisa aumentar Baby Ali do meu plus Yeah Baby Vem no show do mundo Vem no show do mundo Tá muito raro Vem no show do mundo Vamos lá Vem no show do mundo